Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou apresentar para vocês uma opção bem bacana aí, para vocês pegarem o peixe aí, quando ele estiver manhosão, você tem que descer a isca um pouco mais. Uma isca de barbela longa, porém tamanhos menores, tá? Uma opção que geralmente não é tão fácil de encontrar no mercado. A Lip Lure da Liza de Fiche, com um custinho assim, ó, isca boa, nacional e barata. Eficiente, fizemos o teste. Logo mais eu trago para vocês aí o vídeo testando a isca, mostrando a isca, o trabalho da isca. Vamos lá, vou mostrar para vocês as cores da isca. Direitinho, então, quatro opções de cor, cor muito boa, as iscas são muito bem feitas, muito bem acabadas, gostei. Ó, eu particularmente sou suspeito, gostei demais dessa isca, espero também que vocês gostem. Vamos lá, seguinte, quatro cores disponíveis. Barbela grande, isca menorzinha, tá? Não é uma isca grande, geralmente essas iscas de barbela grande são grandes, essa não, tem um tamanho normal, um tamanho de plugue de pescaria, de robalo, de tucunaré. E aí é o dia que o peixe estiver mais manhoso, aquele dia que você tiver aí a barragem mudando de nível, né? De repente a barragem está aberta, o nível está mudando, o peixe costuma ir lá para o meião, para o fundo. Essa isca aqui pode salvar a tua pescaria, tá, pessoal? Lip Lure, cores? Vamos lá, vamos mostrar um pouquinho as cores? Depois eu falo as características da isca. Essa aqui, azul, barriga branca, e uns detalhezinhos aí, vermelho e verde no olho. Uma isca muito bem acabada, tá, pessoal? Olha no detalhe aí, porque a isca é muito bem acabada, muito bem feita, tá? Lip Lure, da Lizard Fishing. Lembrando, tá, que todas essas iscas, esse modelo de isca e todas essas cores, você vai encontrar aqui no www.espaçopesca.com.br, tá? Se você descer aqui, na descrição deste vídeo, deste mesmo vídeo, você tem um link que te leva direto para a loja aí, para você olhar as cores com mais carinho, olhar a descrição da isca, os peixes que ela funcionam melhor, tá? Você vai gostar demais dessa isca aqui. Vamos aqui, ó, tradicional, branca cabeça vermelha. Branca cabeça vermelha, barba ebrinha mais longa, tamanho de isca aí, tradicional, torna aí de 9 centímetros. Já vou ler a descrição para vocês, a isca é fantástica, pessoal. Essa cor aqui, próxima que eu vou mostrar para vocês, é uma cor bem bacana. As costas marrom, a lateral, branco com amarelo, tá? Muito bacana, chama muita atenção. É fantástico, cor diferente aí no mercado, tá, pessoal? Pegando aí no detalhe para vocês darem uma olhada. E a terceira opção aqui, você tem aqui, ó, realmente, né, um palhacinho, né? Tipo um coral com rosa, azul, amarelo e branco. Muito bacana essa cor. Vou virar aqui, ó, que ela está de ponta cabeça, né? Vai ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Uma isca muito boa. Essa barbela faz ela descer uma profundidade bem maior, tá? É uma isca muito bacana também para você fazer um currículo aí na costeira, pescar aí de currículo em rios e lagos maiores. Mas muito bacana. Funciona também muito bem essa isquinha aqui para os dourados, tá, pessoal? Muito, muito, muito legal mesmo. É uma isquinha, vou falar para vocês a característica, tá? É uma isquinha que ela tem 9 centímetros e 7.3 gramas. Então é fácil de arremessar. É tranquilo para arremessar. E ela é uma isca que tem um rebolado muito fácil, muito fácil para trabalhar, tá, pessoal? Lip Luri da Lizard Fishing. Você encontra aqui no www.espaçopesca.com.br O link para você ir direto e olhar as iscas está aqui na descrição desse vídeo. Logo mais, a gente traz para vocês aí o trabalho dela, ela na prática, mas já dá para você entrar lá na loja e dar uma olhada, uma zapiada e adquirir. Vale a pena ter na tua caixa de pesca uma isca que não é muito comum você encontrar no mercado, pessoal. Valeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like para a gente. E quem não é inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau, 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 tchau.